Perante o maior aumento de rendas dos últimos 30 anos, o Governo abdicou de ter qualquer controlo sobre o mercado e pôs o Estado a subsidiar o rendimento dos senhorios. Cheque mate, muito mais do que destrunfar a direita, juro que vi uma lágrima no canto do olho da IEL e do Chega quando o Governo anunciou a sua grande medida para a habitação. A política de habitação do Governo é como um cão a correr atrás da própria cauda. Não sabemos o resultado, mas duas coisas são garantidas. Vai gastar toda a sua energia e nunca a vai apanhar. O apoio que agora foi reforçado deixa de fora 70% dos inquilinos e não cobre o aumento das rendas. É o reflexo de uma política cobarde e insustentável. Até quando serão os cofres públicos a sustentar a ganância da especulação, da mesma forma como de sustentar os lucros da banca? Até quando vamos pagar subsídios para remendar o abuso dos senhorios? Ao PS, que agora aplaude de pé esta versão assistencialista do país, que agora prefere dar subsídios à classe média em vez de pôr o mercado de habitação na ordem, que arranja esquemas que endividam o futuro das famílias já sufocadas pelo crédito da habitação, mas deixa intocados os lucros da banca, que destrumpfou a direita porque governa como a direita, só temos a dizer que há um país que vai continuar a sair à rua pelo direito à habitação. Que há uma geração de despejados que não quer andar de apoio em apoio. O que quer é um salário que dê para a renda e uma renda que o seu salário possa pagar. Para a renda e uma renda que o seu salário possa pagar.